Eu adoraria, mas antes disso gostaria que vocês treinadores capturassem para mim um Sudo Mudo. Um Sudo Mudo? Sim! O Sudo Mudo é um tipo muito raro de Pokémon. Dizem que pode se achar muitos lá em cima naquela montanha, mas eu mesmo nunca vi um. Três treinadores Pokémon podem ter melhor sorte de capturar um Sudo Mudo do que eu. Deixamos o que deve ser aqui. Sudo Mudo, um Pokémon imitador. Gente Pokémon raro se esconde entre as armas para evitar o capturado. Sudo Mudo parece bem interessante.